Falar aqui tudo 100% com você, no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre algumas dicas sobre entrevista de emprego em especial para quem quer se tornar um arquiteto, para quem está buscando vagas de arquitetura. Essas dicas também podem ser utilizadas para profissionais da área técnica em geral, na área de TI, mas o viés é realmente para o pessoal que está buscando fazer uma boa entrevista técnica com integridade e honestidade, logicamente, dentro da área de TI para arquitetura. Bacana? Então, bora lá! Arq, antes de mais nada, caso você ainda não me conheça, eu me chamo Carlos Pisani, eu sou especialista na área de arquitetura, na verdade eu tenho uma empresa de arquitetura, a Arq, onde nós prestamos serviços profissionais para o mercado de arquitetura e nós também ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, que é atualmente a profissão técnica mais relevante e mais bem remunerada do mercado de TI brasileiro. Então fica o convite para você, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, de se inscrever, porque nós postamos conteúdos como esse com uma grande frequência por aqui. Bacana? Então, vamos lá! Então, antes de começarmos esse conteúdo, eu gostaria de trazer, atendendo a pedidos, um pouquinho sobre a melhor e a pior experiência que eu já tive com processos seletivos como arquiteto. Como vocês bem sabem, eu tenho aí uma longa jornada na área de arquitetura, mais de 14 anos trabalhando só com isso, e eu passei por vários processos seletivos já durante toda a minha carreira. E eu diria que o melhor processo seletivo que eu já passei, que eu fui aprovado, inclusive, foi um onde foi extremamente exigente os processos ali para a minha aprovação. Eles foram muito rígidos mesmo, eles entraram no detalhe, eles pediram para que eu fizesse um teste. Esse teste contemplava desenhar uma solução, e era uma solução muito complexa para a época, principalmente. Tinham questões ali de disponibilidade, de integrações. Então, foi um desafio muito grande por si só, em relação ao que era a solução. E, em conjunto com isso, eu ainda precisei fazer todo um trabalho ali em cima de uma documentação, criar uma documentação seguindo um template daquela empresa, que era um template bem grande, era um documento de arquitetura muito grande, cheio de detalhes. Eu precisei entrar extremamente ali no detalhe técnico de como ia funcionar cada dispositivo, como que eu ia garantir que cada dispositivo ia funcionar bem, ia funcionar de forma integrada. Então, assim, foi um teste muito complicado, né? E isso foi só a primeira etapa. Aí, depois, eu tive a segunda etapa, que foi a minha ida até a empresa, né? Que também não era tão perto de onde eu trabalhava, eu precisei pegar estrada e tudo mais para ir até lá. E, quando eu cheguei para fazer essa entrevista, eu até me surpreendi, era um lugar muito bonito, grande, né? E extremamente tecnológico o lugar dessa empresa. E o processo seletivo ali, nessa segunda fase, foi uma apresentação para um grupo de pessoas. Algumas estavam remotas, outras estavam ali, né? E eram pessoas de alta hierarquia daquela companhia. E eu precisei apresentar simplesmente com um quadro branco e com uma caneta, com um pincel, né? Eu precisei demonstrar, ir lá na frente, demonstrar, explicar a solução que eu tinha que ter de cabeça, o que eu tinha documentado, né? Então, foi assim, um processo extremamente rigoroso. Foi aquele tipo de processo que você fica nervoso, treme na base, né? Você fala, poxa vida, tô falando para diretores, né? Para pessoas que tomam decisões importantes, né? Todos os dias, e que lidam com projetos ali, processos hiper complexos. Então, assim, foi realmente uma experiência, no comecinho, até um pouquinho assustadora, né? Eu fiquei com bastante medo, bastante receio de, enfim, né? Quem não fica quando você tem ali um processo rígido, com pessoas extremamente experientes ali à frente. Então, é normal. E ainda, no final disso, né? Depois disso tudo, eu ainda tive que conhecer um pouquinho do cliente, do mundo do cliente. Antes de ser aprovado, tá? Eu precisei conhecer ali um pouquinho do mundo, da cultura do cliente, dos desafios que nós íamos ter, antes de efetivamente entrar para colocar a mão na massa e começar a trabalhar ali com eles, né? Antes de ser até aprovado por eles. Então, assim, foi um processo muito rigoroso. E por que eu aprendi a gostar de um processo como esse, né? Tão rigoroso, com teste, teste complicado. Esse teste que eu falei para você, eu demorei ali uns três ou quatro dias sozendo, né? Inclusive, eu precisei de um final de semana dedicado para fazer. Era um documento muito grande, mais de quarenta páginas. Foi algo bem complicado mesmo de fazer. E o prazo era bem curto, né? Eu fiz, se não me falha a memória, numa sexta-feira, né? A entrevista, a primeira entrevista. E o teste chegou na sexta-feira à tarde e eu tinha que entregar na segunda-feira. Então, foi um tempo muito curto para fazer a entrega. E, como eu estava dizendo, eu aprendi a gostar desse tipo de teste pelo seguinte. A empresa a qual eu estou indo trabalhar vai saber exatamente o meu nível profissional. Então, um teste mais rígido, mais complexo, ele faz com que o alinhamento de expectativas seja maior. Como eu disse, o entrevistador, principalmente técnico ali, ele vai conversar com você. Ele vai fazer um raio-x seu, né? Então, quanto mais complexo, quanto mais cheio de detalhes e perguntas for um teste como esse, maiores são as chances da escolha pela empresa ser correta, ser acertada. E da minha também, né? Afinal de contas, eu também tive um espaço muito bacana ali para fazer perguntas, para entender o que era a empresa, como que ela funcionava, como que era o cliente, quais eram as expectativas. Isso também é importante você fazer. Tudo bem, Erk? Bom, agora chegou a hora de falar sobre o pior processo seletivo que eu já fiz, tá? Esse processo seletivo, ao contrário do anterior, ele foi só um bate-papo com uma pessoa também de alto escalão ali naquela companhia, né? Ela era uma pessoa também bem experiente, né? Muito competente. Mas o que acabou acontecendo foi que isso foi só uma conversa, né? Foi só um bate-papo mesmo. Ele até fez algumas perguntas ali na hora sobre algum tipo de solução. Até desenhei também na lousa. Eu adoro fazer isso, né? Ao vivo, ali na hora, já fazer um desenho, já explicar, né? Afinal de contas, um arquiteto que não desenha não merece o título, tá? Um arquiteto, ele precisa desenhar. Ele precisa tangibilizar a visão dele em desenhos, né? Que é a forma que engaja mais as demais pessoas. Então, assim, foi legal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu precisei puxar muito, né? Eu precisei tomar iniciativa, por exemplo, de lá na frente e desenhar. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Mas não havia essa expectativa. E o problema maior foi realmente a troca de expectativas, né? Que era o pensamento, né? Poxa, eu estou te contratando, de repente, para um papel de liderança de arquitetura. E quando, na prática, nem mesmo um time de arquitetura, eu efetivamente tinha. Não tinha como evoluir ninguém, transformar ninguém em relação a isso, né? As pessoas que nós tínhamos, elas, enfim, eram part-time só da área de arquitetura. Então, havia uma expectativa, uma mistura de expectativas bem desalinhada, né? A empresa tinha uma, eu tinha outra. E aí, a gente acabou não conseguindo fazer um, enfim, um bom alinhamento de expectativas. Um bom, por que eu estou vindo para cá, né? E o que, efetivamente, era esperado do meu profissional. Então, esse desalinhamento acabou sendo algo bem ruim. E eu diria, né, não que o processo foi ruim, mas ele foi pobre nesse sentido. Ao invés da gente ter ali mais práticas e mais coisas que a empresa realmente precisava, né? A gente foi para uma linha um pouco assim de, poxa, eu não sei o que é arquitetura, né? Eu não sei exatamente o que eu quero para um papel de arquiteto. Eu imagino algumas coisas aqui que seja uma pessoa muito técnica, que resolva problemas técnicos. Mas não tinha essa visão mais abrangente. Então, o desalinhamento não só do que o papel deveria fazer, né? Mas também da expectativa da construção de uma área acabou sendo algo que não foi para frente, né? Que a empresa, no final das contas, ela não tinha efetivamente nem maturidade, né? Nem tempo de estrada e tudo mais para realmente fazer, né? Para dar esse passo e também não tinha ali essa visibilidade, né? De como o papel poderia realmente agregar valor a médio e a longo prazo principalmente, né? Afinal de contas, a gente sempre fala aqui no canal, arquitetura não é algo para curtíssimo prazo, para fazer a primeira entrega, para fazer um MVP. É claro que ela vai ajudar também, né? Mas desde que o arquiteto esteja trabalhando com arquitetura, fazendo um trabalho estrutural, pensando nas principais premissas e resolver, né? Fazer os principais trade-offs ali, né? As principais escolhas arquiteturais em relação a variáveis de arquitetura. Não simplesmente na experiência dele ou na correria, né? Nem precisa entregar rápido, tá? Então, assim, eu diria que exatamente por isso, tá? Pela falta de talvez um teste, de talvez um alinhamento mais forte de expectativas, né? Promessas mais próximas ali do que a empresa realmente tinha como planos. Embora não dá para a gente saber se realmente o plano mudou, enfim. As empresas hoje em dia elas estão ali numa linha de mudanças muito rápidas. Às vezes mudam-se cabeças e todo mundo tem que começar a mudar também, né? Começar a atuar ali conforme aquela nova cabeça que entrou, está pensando nas novidades que ela está trazendo. Enfim, essas coisas também acabam acontecendo, né? Mudanças de gestões acabam trazendo aí mudanças também dos líderes diretos ali técnicos, né? Então isso também acontece muito no mercado hoje em dia. Bacana, então, concluindo esse ponto, não é que o processo seletivo foi ruim, foi uma experiência desagradável, né? Eu passei por processos seletivos também que as pessoas nem estavam ali com uma cara muito amistosa, né? Que eles queriam realmente, enfim, contratar alguém. Não parecia que eles queriam contratar alguém, parecia que estavam ali em um clima de guerra, né? Um ambiente pesado da companhia e que, enfim, eu mesmo não iria querer estar naquele tipo de empresa. Mas falando de processos seletivos que eu fui aprovado principalmente, né? Eu diria que esse aqui, onde a gente não teve ali um teste tão puxado, né? Aquele teste que realmente te leva aos seus limites ali pra ver o que você é capaz de fazer ou não, foi o pior, exatamente pelo desalinhamento de expectativas, tá? Então, de novo, eu defendo que você também te encorajo a gostar de testes onde se tenham ali desafios, onde se tenham várias fases, várias pessoas perguntando, porque com um alinhamento bem feito de carreira, de objetivos e tudo mais, a tendência é que você fique mais tempo naquela companhia, que você evolua e cresça junto com a companhia. E isso acaba sendo uma coisa positiva pros dois lados. Legal, e agora chegou a hora de a gente falar um pouquinho sobre algumas dicas pra você ir bem, com integridade e honestidade, logicamente, nas entrevistas técnicas para arquitetura. A primeira dica é que você entenda muito bem a cultura da empresa, até antes de fazer uma entrevista com ela, tá? Busca ali no LinkedIn o tipo de matéria que eles costumam colocar, postar, ou das pessoas que fazem parte daquela empresa, né? Como são essas pessoas, como são mais ou menos ali a cultura daquela empresa, né? Tenta entender um pouquinho de como que ela funciona, de como ela trabalha, os valores, os objetivos, a visão. Nem toda empresa hoje em dia tem isso, mas, enfim, empresas que possuem, dá uma entendida direitinho em quais são os principais objetivos daquela companhia, né? Qual é a missão dela no mercado atualmente. E dessa forma, você vai conseguir também entender se vai valer a pena pra você ou não fazer parte daquela companhia, né? Se os valores dela se alinham aos seus. Isso é uma coisa muito importante pra que você tenha uma certa longevidade dentro da empresa, né? Afinal de contas, ficar pulando de galho em galho muito rápido, né? Por qualquer pequeno reajuste, é muito negativo pra carreira, tá? Você fica meio que mal visto pelos recrutadores de RH, e olha e fala, poxa vida, esse profissional ali mudou muito rápido de uma empresa pra outra, ele ficou meio ano, um ano no máximo. Então isso é ruim. É legal você realmente construir ali uma história junto com cada empresa, né? Que você entra, abraçar aquela empresa e tudo mais. E pra isso, o primeiro contato é muito importante. É muito importante que você faça um alinhamento de expectativas, de cultura. Principalmente quando você chegar nessa empresa, como você vai ser recepcionado, né? Como é o clima da empresa, do lugar onde você vai estar, mesmo que seja online, né? Das pessoas e tudo mais. É importante você entender essa cultura. É a primeira e mais importante coisa. Uma outra dica que eu te dou que é muito importante. Essa dica, ela vem até antes da anterior, né? Porque, na verdade, ela consiste em fazer um bom currículo, né? E o bom currículo, ele não é algo simplesmente pra você, enfim, colocar ali na internet, servir ali de vitrine ou servir, enfim, né? Como um diferencial seu. O currículo, ele é uma espécie de separador ali de joio do trigo, né? Então, pra que servem logo de cara ali os currículos na nossa área de TI, né? As áreas de RH ali, né? Elas recebem dezenas, centenas de currículos todos os dias. E eles fazem o quê? Uma triagem com o seu currículo, tá? E aí eu já te falo o que você precisa ter logo de cara no teu currículo. O que é mais importante você colocar, tá? É importante você colocar algumas informações básicas pra contato lógico, né? Principalmente telefone, e-mail, né? É importante que a pessoa tenha como te contatar, né? Sua idade, seu nome completo, né? Algumas informações assim são fundamentais logo de cara, né? Um pouquinho do seu objetivo profissional, em poucas linhas, nada de muito exagerado. E na sequência, é o que interessa mais pra pessoa que tá fazendo essa triagem, tá? Que é que tipo de experiência você tem, as tecnologias que você conhece, os padrões que você conhece. Então, colocar esse tipo de coisa logo de cara e quanto tempo você tem de experiência com aquilo. Então, por exemplo, eu sou arquiteto há mais de 14 anos. Em arquitetura, eu trabalhei com... Aí você coloca ferramenta A, B, C, D, tipo em forma de uma tabelinha mesmo, as tecnologias que você trabalhou e quanto tempo. Porque tipicamente é isso que chega ali pra uma pessoa que faz esse tipo de triagem, uma pessoa de RH, ela vai bater o olho procurando exatamente... Ah, eu quero um desenvolvedor sênior, tá? Ela vai buscar um desenvolvedor que tenha mais de 5 anos, né? 5 ou mais anos de experiência. E aí, com base nisso, ela vai falar... Opa, é a primeira informação que tá aqui praticamente no currículo em destaque, mas aí eu preciso de um cara que conhece, sei lá, de Java. Então, logo embaixo já tem Java, Banco de Dados Oracle, Banco de Dados X, Redis, e por aí vai. Você coloca as tecnologias que você conhece e quanto tempo. Exatamente por isso, tá? Pro seu currículo não ir pro final da fila. Ele já de cara, assim, opa, bateu o olho, entendeu que você é a pessoa ali que ela deveria chamar pra um bate-papo. Então, esse é o objetivo de um bom currículo hoje em dia, tá? Fazer com que a pessoa ali, o analista de RH, né? Faça essa triagem logo de cara e já te selecione. Te puxa e fala, opa, esse é um currículo que me interessa. Não entra ali pros que não interessam, entra pros que interessam, tá? E aí, esses aqui, tipicamente, vão ser chamados pra uma entrevista. Os outros, que tá dando muito trabalho pra entender quantos anos tem de experiência, se trabalhou, se não trabalhou, com que tecnologia, vão ficando pro final da fila, pra pessoa de RH ali analisar e fazer conta depois, né? Ela quer praticidade, ela vai buscar primeiro o que for mais certeiro pra ela, tá? Daí ela vai até telefonar pra fazer um double check, né? Boas empresas fazem isso. E aí, sim, você é chamado pra uma entrevista. É na entrevista que você precisa brilhar e não no currículo. Não adianta nada você ter um currículo impressionante, lindo, maravilhoso, e na hora de você demonstrar suas capacidades, não só técnicas, mas também interpessoais de comunicação, de relacionamento, você falhar, tá? Então não adianta nada. O papel do arquiteto, né? E a pessoa que vai te entrevistar, ela não vai contratar um currículo, ela vai contratar uma pessoa, né? E as capacidades que essa pessoa tem de executar um bom trabalho de arquitetura. Um outro ponto extremamente importante. Pessoas de RH, principalmente em entrevistas, né? Elas são treinadas pra detectar ali mentiras, detectar gaps. Então a minha dica aqui é a seguinte. Fique bem calmo, né? Afinal de contas, nervosismo não vai ser bom nem pra você, nem pra pessoa que estiver te entrevistando, né? Se você estiver muito nervoso, muito... Enfim, você vai gaguejar, você vai falar coisas erradas, você não vai colocar pra fora o seu real potencial, né? O que você realmente pode fazer pra aquela empresa no dia a dia. Então é muito importante que você mantenha muito a calma, respire devagar, com calma, fale com calma. Não há necessidade de você dar respostas sob pressão, né? De qualquer jeito, jogar qualquer tipo de resposta. Você não é obrigado a acertar tudo, nem a ser o melhor do planeta. Você simplesmente é obrigado a fazer o seu melhor. Então é importante que na hora da entrevista você mantenha a calma pra você conseguir entregar o seu melhor. Não o fake, não a historinha fiada, mas o seu melhor, tá bom? E isso vem logo de encontro com o ponto de que você não deve jamais mentir em entrevistas. Jamais você deve dizer ali que já trabalhou com algo que você nunca trabalhou, né? Por quê? Pode ser que, de repente, o entrevistador ali entre no detalhe e pergunte Tá, como que foi a sua experiência, tá? Então como que isso funciona? E você não vai saber responder, tá? Então nunca minta em relação ao que você conhece, ao que você estudou, ao que você realmente aplicou, né? Na complexidade. Não exagera demais na complexidade do que você fez. Tenta ser sempre realmente transparente, verdadeiro, né? É muito legal você salientar os seus pontos fortes, sim, né? Colocar ali holofote em cima deles, falar Olha, eu fiz isso, eu consegui fazer isso, foi muito legal e tudo mais, né? Entonar quando você tiver ali um ponto pra realmente falar. Mas é importantíssimo que você não minta. Não coloque coisas que você não fez, que você não sabe, que você não é capaz de fazer. Ou, né, de repente naquele momento você não tem aquela aptidão, tá? Então isso é muito importante, muito importante mesmo. Isso ajuda também na questão da expectativa entre você e a empresa que está te contratando. Aqui, se você está gostando desse conteúdo, eu peço pra que você, nesse momento, deixe um like pra gente, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer, a se desenvolver e a conteúdos como esse chegar a mais e mais pessoas, fortalecendo o nosso canal, ajudando a gente também a fazer cada vez mais conteúdos como esse sob medida pra você, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui, temos mais dicas, tem muito mais aí pela frente ainda. A próxima dica é que você tome iniciativas, por exemplo, de ir lá na frente, ir lá na lousa e fazer um desenho, ir no flipchart ali e desenhar, tá? Isso é importante pra um arquiteto. Isso demonstra não só a liderança, mas também a sua capacidade de tangibilizar as soluções, as soluções técnicas, né? Essa habilidade poucos têm. Muitas pessoas têm timidez de ir na lousa e desenhar. Olha, eu não desenho bem na lousa, principalmente, eu não tenho uma coordenação motora maravilhosa, não tenho uma letra bonita. Mesmo assim, eu vou lá na frente e desenho e escrevo do jeito que eu consigo. O importante não é nem a minha capacidade de fazer bons desenhos, desenhos bonitos, lindos, mas sim a capacidade de eu ir lá na frente, dar a minha cara à tapa, mostrar, desenhar, rabiscar a minha solução, engajar as demais pessoas para contribuírem com a minha solução. Isso é o que faz a diferença. E um outro aspecto, nesse contexto como um todo, é de você também demonstrar que você busca informações, não que você simplesmente traz as suas informações e as suas opiniões pro projeto, mas que você tenta construir um racional junto às outras áreas, que você consegue trabalhar bem em equipe. Ou seja, que você, de repente, busca ali a área de infraestrutura, conversa com ela, entende as preocupações dela, que você conversa com a área de dados, que você conversa ali com a área de marketing, entre todas as outras, de negócio, lógico que é fundamental, de segurança. E aí você faz ponte com essas áreas para trazer as preocupações dessas áreas para dentro do seu projeto, tá bom? Isso para um arquiteto é importantíssimo. Essa capacidade de conversar com as outras áreas, de negociar com as outras áreas, de repente de tirar um pouquinho o pé em um determinado momento, falar, olha, aqui talvez segurança não seja assim tão importante neste ponto, nesse aqui é fundamental, mas talvez aqui internamente, tipo motivo A, B ou C de performance, desempenho, seria melhor ter um pouquinho menos de exigências. Então a sua capacidade de negociar com as outras pessoas e de construir um racional junto a elas para o que seja melhor para o projeto, não necessariamente só para uma área, ou só para o time técnico, ou só para o gerente ali, ou para o PO que quer entregar rápido, né? Não, você está construindo um racional, uma visão do que é bom para a empresa como um todo, do que vai atender as necessidades do cliente final, indo de encontro à estratégia da companhia, tá? Então demonstrar isso na entrevista é fundamental. E como é que você faz isso, né? Sempre que você tiver oportunidade durante o seu desenho, você fala, olha, aqui eu conversaria com a área X, né? Para quê? Para entender como ela funciona, as preocupações dela, e tentar trazer isso para dentro do projeto. Veja, embora isso aqui seja uma dica, né? De como você, de repente, até construir um desenho, construir um racional, indo bem aí, de repente, em processo seletivo. É importante que você não só faça isso durante o processo, mas faça isso também durante o seu dia a dia, depois de você ser contratado naquela empresa, ou na tua empresa atual, tá? Porque isso daí não é só uma propaganda, isso daí também é a fórmula do sucesso para você como arquiteto no dia a dia, tá? Entender as necessidades, as preocupações, a estratégia da companhia, e trazer isso em forma de variáveis arquiteturais para dentro do seu projeto. Isso é fundamental, tá bom? Então não deixe isso de lado, isso é realmente importante. A próxima dica é que você, efetivamente, com base nessas informações que você teoricamente levantou, ou está ilustrando ali na frente que você está levantando, né? Você talvez assuma algumas premissas durante a entrevista, falando, olha, eu assumindo que é mais importante para a companhia, mais importante disponibilidade, time to market do que segurança, eu escolheria tal ferramenta, eu colocaria tal desenho. Lógico, isso daí é algo que você vai colocar de acordo com a sua experiência, de acordo com a necessidade ali do projeto que você tiver no seu teste ali, trabalhando, elucidando junto com os entrevistadores. Mas é fundamental que você embase as suas soluções. Elas não sejam uma coisa do por que todo mundo faz assim, por que eu acho que é melhor assim. É legal você sempre trazer um fundamento por trás, um porquê. Ora, isso aqui é uma ótima prática de engenharia de software que vai resolver tal problema da companhia, tal problema do meu desenho, tal problema do desafio. Então, eu preciso ter um embasamento, não só a parte técnica, não só a sua opinião e a sua experiência, que são importantes também, lógico, a gente não está falando nada diferente disso, mas é muito importante que a sua experiência profissional, que o seu conhecimento técnico, a sua bagagem toda ali em relação a isso, sejam base para ajudar a resolver um problema pertinente ali para a empresa, pertinente ao desafio. Tem que ter um racional, tem que ter uma conexão entre o que você está propondo e a necessidade, a resolução daquela necessidade. tente sempre fazer um exercício de colocar ali como você garantiria que aquela prática, que aquele padrão, que aquela tecnologia vai resolver aquele problema, tá bom? Então, sempre tenta levar para esse lado, beleza? Então, eu faria esse desenho e faria esses testes para garantir que o meu desenho vai funcionar, que vai dar sucesso, que vai dar bom, tá bom? Então, isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Sem isso, você está indo de novo ali, talvez, numa fé ali de que vai acontecer e não necessariamente vai ser realidade. Como último, mas não menos importante ponto, eu reforço que você deve sim fazer um alinhamento de expectativas, ou seja, para que projeto que você está sendo contratado, a empresa quer ficar com você por bastante tempo, ela está querendo experimentar primeiro, para ver se realmente vai valer a pena ou não, que tipo de expectativa ela tem em relação ao teu trabalho, o que você deve entregar, como que você vai agregar valor para aquela companhia. Então, esse tipo de visão, tá? É muito importante que no momento ali da entrevista, que você efetivamente faça esse tipo de pergunta, né? Não vá só empolgado, de repente, pelo salário, que tende a ser muito bom para arquitetos, né? E tem uma demanda absurda hoje em dia, né? Está com uma demanda muito em alta, difícil de contratar um arquiteto, mesmo pagando um valor muito alto, né? Então, assim, é importante que você, como candidato ali, faça um alinhamento não só de valores financeiros, tá? E de, poxa, os benefícios que eu vou ter em trabalhar naquela companhia, cursos, plano de saúde e etc. Não é só isso que te interessa ou deveria te interessar, tá? O que deveria te interessar mais é o desafio, é a oportunidade que você tem de crescer, de se desenvolver como profissional, de ter coisas novas, não mais do mesmo, não, enfim, tá? Então, é isso. Faz um alinhamento de expectativas, olha principalmente para os seus objetivos profissionais, para o seu próximo nível, aonde você quer chegar, né? Olha para esse nível antes de você aceitar um desafio. Por quê? Aceitar um desafio que não te ajuda a ir para o próximo nível é perda de tempo. Você vai acabar ficando muito tempo ali no mais do mesmo, tá? Foca sempre no próximo degrau, no teu próximo objetivo. E nesse sentido, fazer esse alinhamento faz total sentido, tá bom? Mais uma coisinha aí, né? Nesse questionamento todo, é muito importante que você também demonstre como você, o seu objetivo profissional, vai somar para aquela empresa, né? Isso ajuda também no alinhamento de expectativas, tá? Uma certa proatividade em relação, olha, eu posso agregar valor desta forma, eu sou autodidata, então, de repente, eu consigo estudar rapidamente algo que eu não sei e tentar trazer para dentro. Ou então, eu conheço muito de determinado tipo de problema que vocês têm, eu já tenho vivência nessa área, e eu consigo ajudar desta forma. De repente, até a hands-on. Enfim, tenta colocar ali um pouquinho de holofote, de propaganda, em cima de como você consegue agregar valor para aquela companhia também. E como um bônus, antes da gente encerrar esse conteúdo, eu gostaria de dividir com você algumas estratégias para fazer você brilhar no seu novo trabalho como arquiteto assim que você for aprovado, tá? Então, vamos lá às dicas de ouro aí em relação à pós-contratação, para você não quebrar a cara logo de partida. Então, a primeira e mais importante é fazer, literalmente, um assessment, como se fosse um assessment mesmo. Sai conversando com todas as áreas que você puder. Sai entendendo, começando, logicamente, pelo time técnico de desenvolvimento, pela área de negócios, né? Mas não para por aí, vai atrás ali de quem faz o monitoramento da aplicação, de quem faz a sustentação da aplicação, da área de marketing, né? Por que marketing? Porque eles conhecem o usuário final do teu produto, né? Depende, se for um produto interno também, não vai fazer sentido. Mas se você, tipicamente, trabalha em uma empresa que entrega, né? Produtos para usuários finais ali, né? A área de marketing, ela tem uma visão muito ampla de quem é a pessoa que vai ser impactada, da pessoa que vai comprar o produto. Então, entender o usuário final também é fundamental para você pensar até nas estratégias de desenho e tudo mais que você vai trazer para o teu projeto, né? Para o teu produto. Afim de fazer aquele produto agradar o usuário final, né? E um cliente satisfeito é um cliente que indica o produto para outra pessoa, é um cliente que pontua bem o produto na loja e por aí vai. Então, é muito importante, tá? Conversar também com quem conhece as pessoas que vão utilizar o produto para que você tenha um bom feedback, né? Para que você construa de forma que seja positiva, né? Para esse nicho, para essa persona digital, né? De forma que ela efetivamente goste do produto, tá? Senão, você vai entregar um negócio ali que é muito pesado para o device dela e que vai cair, né? E que vai fazer com que ela reclame e por aí vai, tá? Pode ser que o público seja mais exigente, que tenha uma necessidade de trabalhar offline em boa parte do tempo. Então, é importante entender também quem é a pessoa final ali que vai utilizar, tá? E também é importante você entender a ponta demandadora, quem está colocando dinheiro no projeto. Por que ela está colocando dinheiro no projeto? O que ela quer colocar no mercado? Algo que resolva um problema ou algo novo, uma novidade, né? Ela está criando algo inovador ali que vai revolucionar a vida das pessoas, né? Então, ou ela resolve um problema ou ela é uma novidade, sempre. Entende isso e entende como que a empresa vai ganhar com isso, como que ela vai faturar com isso. Traz isso, transforma tudo isso que eu falei para você, tá? Alinhamento com segurança, com infraestrutura, com dados, com área estratégica, com marketing. Transforma tudo isso em variáveis, tá? Variáveis que você vai poder utilizar depois como fundamento da sua solução, como embasamento, lastro da sua solução, dos padrões que você vai recomendar, né? Das práticas de agilidade ou não agilidade e por aí vai, né? Vai depender, não existe o perfeito, tá? Não existe o perfeito. Vai existir o que é melhor para o teu universo ali de variáveis, né? Que é tipicamente cliente e empresa a qual você está e todas as demais aí, todas as demais variáveis ao redor, né? Segurança e por aí vai, beleza? Um outro ponto é que você avalie muito bem, né, com uma visão estrutural, com uma visão mais high level, cada uma das coisas que você sugerir daqui para frente e que você faça um alinhamento daquelas variáveis que você levantou com prós, contras, motivador, né, quando utilizar e quando não utilizar de cada uma das tecnologias, ferramentas, padrões, práticas e etc, tá? Então é muito importante que você tenha essa visão estrutural da coisa, tá? De tudo que você vai colocar. Então, ah, eu preciso trazer uma tecnologia X, beleza? Entende a tecnologia, entende o motivador daquela tecnologia, né? Que tipo de dor ela resolve, quando que ela deve ser usada, quando não deve ser usada. Os prós e os contras, com essa visão, você alinha literalmente, né, esses pontos todos com as suas variáveis arquiteturais e consegue fazer uma ponderação ao ponto de tomar uma decisão arquitetural, ao ponto de tomar uma decisão arquitetural assertiva, que realmente vai fazer sentido para a tua empresa e para o teu cliente, tá bom? E falando em conteúdo desse tipo, né, o nosso canal está cheio de conteúdos assim. Um deles foi feito pelos nossos alunos e fica aí o convite para você assistir depois desse conteúdo. É um conteúdo sobre Clean Architecture, de um grupo de estudos que nós fizemos aqui, onde nós exploramos, né, todos os capítulos do livro e olhamos com esse viés de prós e contras. Então é muito legal, fica aí o convite para você assistir depois, tá? Logo na sequência desse vídeo. Então, continuando as dicas, um outro ponto muito importante é que você dê um foco muito grande no que a sua empresa precisa e não necessariamente nas novidades do mercado, nas últimas, né, lançamentos ali de frameworks, de tecnologias. Por quê? Porque essas coisas não necessariamente são boas para a sua empresa. Talvez, né, tecnologias muito novas morram rapidamente também, né, elas não continuem ou talvez não se tenham cases suficientes para comprovar que elas são efetivamente boas. Se você está numa linha de criar algo novo, né, talvez, dependendo do investimento que está sendo feito e etc., vai valer a pena ali você maneirar um pouquinho em relação a isso, né, ter um pouquinho mais de assertividade, buscar ferramentas mais maduras, práticas mais maduras, mais, utilizadas mais massivamente. Então, toma cuidado de não ir direto na febre ali, na vibe de, poxa, novidade, poxa, eu quero colocar no meu currículo, né, essa tecnologia, né, porque é assim, essa aqui é até uma outra dica, né, que estava na sequência, mas já antecipando ela, você está construindo o teu currículo dia a dia. O teu currículo não é algo que você coloca ali só na hora que você está fazendo o papel do currículo entrega. Não, você está construindo a sua experiência, o seu dia a dia, é o seu currículo, tá? Então, tenta construir o seu currículo com uma visão de resultado agregado à companhia, resultado agregado ao teu cliente, ou seja, o quanto o seu trabalho agregou valor para ele, tá? No final das contas, é isso que conta. Conta muito mais você dizer que, poxa, eu automatizei um back-office, diminuir ali o custo operacional da empresa em 30%, é muito mais relevante você colocar uma coisa como essa no seu currículo do que falar que você trabalhou com o framework X, o último framework da moda, tá? É importante? É importante, mas não é a coisa mais importante, é muito mais importante o resultado que você traz, tá? Então, isso é fundamental. Toma bastante cuidado em construir a sua história no valor agregado que você traz para a companhia. Então, entende o que a sua companhia realmente precisa e estuda o que ela precisa. Tenta trazer esse valor agregado para a tua companhia. E, por fim, para a gente fechar esse conteúdo com chave de ouro, fica aí a dica de você caprichar muito em padrões, em práticas, em desenhos, tá? Foca muito mais nisso do que efetivamente nas tecnologias, tá? Tenta entender o problema, ouvir muito mais do que falar, principalmente no comecinho, quando você entrar na companhia, tá? Isso é muito importante. Entende, ouve, conversa, muito, muito, tá? Faz o assessment que a gente falou. Constrói essa visão holística logo de cara, logo no comecinho da sua jornada na companhia, tá? Isso é muito, mas muito importante. E aí, nesse contexto, reforçando, olha ali para que tipo de práticas. Poxa, eu posso aplicar algum tipo de prática DevOps, que vai fazer a diferença aqui nessa companhia, né? Eu posso adotar algum tipo de padrão arquitetural, posso automatizar alguma coisa. O que eu posso fazer para realmente somar naquela companhia, né? Busca sempre esse viés. Não o viés do que eu quero fazer, mas o viés do que eu posso fazer para ajudar, para contribuir, tá? Se você for sempre com esse mindset, fórmula do sucesso, tá? Deixa o ego de lado, deixa o eu quero trabalhar com essa tecnologia, deixa que, poxa, eu estudei tal tecnologia e eu acho que ela é melhor. Não existe tecnologia melhor ou pior. Existe tecnologia mais aderente ou menos aderente às variáveis arquiteturais que aquela companhia precisa, tá? Então, de verdade, não vai existir. Todas as tecnologias vão possibilitar para você entregar o mesmo tipo de resultado, tá? Algumas de uma forma, outras de outro, com um desenho, com outro, com alguns benefícios, outros malefícios. Então, desapega disso, foca mais no teu desenho e foca mais ainda no resultado que você pode agregar para a sua companhia. Legal, Arki? Então, eu espero que esse conteúdo tenha feito bastante sentido para você, que agregue realmente muito valor na sua carreira técnica profissional. Tudo bem? E fica, mais uma vez, aí o convite para você se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Legal, Arki? Então, a gente fica por aqui. Super abraço. Até a próxima.